É moçador, bichinho aí ó, limpinho, tá aqui, moradinho ali ó, solta ele lá agora. Aqui, arriba do outro lado, bichinho fêmea, sem arranhão nenhum, aqui ó. Vou botar na boca, oi isso, mas com Deus, niga. Tá lá dentro, oi isso. Aí, aqui ó, o Raldinho vim mais eu, mas não deu, foi uma viagem em Fagundo, mas é assim mesmo. Fé em Deus, vim soltar o bichinho aqui. Tchau e obrigado.